Então, amigos internautas, eu venho aqui na Câmara de Vereadores hoje, vim acompanhar a Dona Hilda, vereadora Hilda, aqui na tribuna, ela veio falar um pouco do trabalho, um pouco do que foi a gestão dela na frente da Secretaria de Saúde do município, prestar contas do que foi feito e também falar um pouco das dificuldades enfrentadas e a gente vai conversar com ela agora. Primeiro, Dona Hilda, parabenizar pelo brilhante trabalho feito à frente dessa Secretaria, que não é fácil, a gestão da saúde no Brasil hoje não é fácil, em Brasil novo não é diferente. Primeiro, parabenizar a senhora por isso, perguntar o que pesou nessa decisão. Bom dia, Valdemir, bom dia ao pessoal do nosso município, hoje eu sei aqui falando realmente para fazer a prestação de conta no período que estava lá. muito difícil, o que pesou realmente eu desistir é porque eu entendi que a primeira vez que você ter secretário, você tem que ter autonomia. Eu não tive aquela autonomia de 100%, porque hoje nós temos um funcionário, 218 funcionários, e mais um que foi quem infernizou o nosso município. Eu poderia muito bem, Dona Hilda, chegar e dizer, pedir para ele sair, mas eu pensei, é pai de família, pessoa precisa. E eu preferi afastar porque eu sou de carne e osso, e eu poderia adoecer e não ajudar o município, porque ninguém substituiu. Eu pensei nesse sentido, eu saio e continuo de secretário, eu torço que o nosso município não perca porque o que eu fiz, eu quero entender, porque o idade, porque o povo do Brasil não precisa, porque o que eu fiz lá, usei o SUS, não tive nada política, mesmo eu como política. Eu entendi que o município precisa de alguém que mude pelos que mais precisa. E o meu trabalho lá foi assim, central de regulação, quem está avisando no meio atrás, agradecer a cada funcionário, porque eu tive uma equipe de funcionários. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora rapidinho, que eu acho que puxa da minha mente. A senhora falou que achou melhor se afastar do que demitir esse funcionário, pelo fato de que demitir esse funcionário, a senhora poderia estar prejudicando um pai de família que ia ficar desempregado. A senhora não acha que foi uma decisão meio respeitada? Porque, de certa forma, a senhora também pode estar prejudicando a população inteira, porque a senhora está deixando uma boa gestão que a senhora fez, saindo do trabalho bem feito que a senhora vinha fazendo, ou tomar essa decisão, a senhora não acha que foi uma decisão que está? Foi não, Valdemir, eu acho, porque várias vezes eu fui com o prefeito, passei em nomes das pessoas e falei, mas eu acho que pensou muito para ele tirar aquela pessoa. Eu não podia estar insistindo jamais para dizer tirar. Foi a minha decisão, porque às vezes a pessoa pensa que eu saí, porque eu estava com problema com o prefeito, financeiro, jamais foi isso. Não acendei nada assim, o maior problema foi isso, porque a gente é ficar com o nosso pessoal. O cara é enfermizando a vida da gente, com a saúde, que é a prioridade do povo. E os funcionários sabiam quem era, entendeu? Prejudiquei, sim, a prova dos funcionários. E eu lutei em Mônico duas vezes, tentei em despedir, voltei com o meu prefeito, não me deu, entendeu que eu tinha que continuar, mas não fez mais nada. Quando o prefeito agradece o Alexandre, tudo isso, quando ele saía, era problema sério, quando ficava o prefeito em exercício. Não era ele, mas é a equipe dele que me prejudicava. Eu fiquei muito, com muita rabia, eu estava vendo que eu estava adoecendo. Com esta situação, por quê? Porque ele não, mas a equipe dele me prejudicou muito, e não prejudicou a mim, prejudicou o povo do nosso município. É isso que me dói, eu deixar um trabalho, que eu gosto, mas eu vou continuar. Não vou continuar ajudando como eu ajudaria, porque eu tinha autonomia 90%. Mas como eu tenho uns amigos, é no Regional, o doutor Maurício, muito obrigada. O Estado, o doutor Ivete, que é a secretária de junta, me ajudou muito. O recurso já está vindo pelo meu trabalho, que eu corri atrás. Agradecer ao deputado Passamento pelas emendas, ao doutor Armando, ao doutor Rodrigo, um texto com o presidente que me deu também, a Lundia e o produtivo digital, o Danilo, e todas as nossas equipes, o deputado meu, o pessoal central de regulação, os equipes de coordenação, o deputado meu, técnico, servente, eu acho que a minha equipe, eu ganhei uma fulgura na saúde. Eu tinha uma impressão, e hoje não, ganhei mais uma família que está no meu coração. Eu acho que fiquei muito feliz, porque eu tenho cinco meses para passear, e eu acho que o Brasil não vai perder, porque eu estou aí ainda trabalhando, porque é o meu alcance para mim, não é de hoje. Eu gostaria de ter ficado até março, porque eu vou ter minha reeleição, né? Mas o povo que precisa, não fiz campanha lá, eu fiz o quê? A campanha do SUS, a campanha da necessidade, do povo que precisa. Eu tinha um coração grande assim, de dizer, graças a Deus, Deus, obrigada por tudo. E tantas cirurgias que pessoas estavam na fila, tantas cirurgias de bezerra, e tantas outras, de maquiatura, e cirurgias que pessoas tinham de cinco anos, que estavam na fila. Ortopedista, obrigada. A cada pessoa que entendeu, não fiz o melhor, mas eu fiz o que furo. Tentei fazer de tudo o melhor para o nosso povo, o nosso município. A senhora falou na tribuna, e tem aqui repetido, a gratidão, demonstrando a gratidão, pela equipe da saúde. Infelizmente teve esses números que a senhora falou para a gente, de seis funcionários, que foram, pesaram muito na sua decisão, mas a senhora, diante de tudo isso, sobraram aí, 212 funcionários, que a senhora, demonstrou lá na tribuna, esse respeito, essa liberação, e falou das coordenações, a sua coordenação, a secretária, atual secretária, Valesca, psicóloga, Valesca Oliveira, ela fazia parte das coordenadorias, na sua gestão, coordenava o CAPS, e por sinal, fazendo uma boa gestão no CAPS também, porque a senhora também está com autonomia, enquanto secretária, porque tem seus coordenadores, e assim, a senhora acredita, que essa boa gestão do CAPS, possa também acontecer, agora na Secretaria de Saúde? Com certeza, era uma coordenadora, não tinha o que falar, realmente, fez um bom trabalho, com todo o meu apoio, com o psiquiatra, com o que sabe, a gente estava junto, eu acredito, ela vai ter um pouco de sol, com esse outro funcionário, eu acredito, mas não foi culpa minha, e ela sabe muito bem, que eu já indiquei as pessoas, porque eu não quero que aconteça, o mesmo que aconteceu comigo, porque, acontecer comigo, me disseram, você foi fraca, não fui fraca, eu acho que eu lutei, até o que eu podia, mas infelizmente, eu poderia deixar, um pai de família, fora do nosso município, desempregado, e aí, mas Deus está no comando, eu sei o que é melhor, entreguei a mão de Deus, e ele tomou, essa decisão para mim, a senhora, pediu a aceleração do cargo, de secretário, logo, dias depois, surgiu uma nota, informando, e deu a entender, que a senhora, assumiria novamente, que ficaria, a senhora, e a senhora, e a senhora, a senhora falou, não, não é bem assim, vou ficar somente, até cumprir, a forma salarial, até pagar, o salário dos funcionários, a senhora conseguiu, pagar, todos os seus funcionários, o que, se a senhora conseguiu, se não conseguiu, como é que ficou, a situação financeira, graças a Deus, eu fiquei, foi aquela, um esclarecimento, que você, atuou, e todo mundo alegre, porque, eu não, um funcionário, não tinha a culpa, de não receber, né, graças a Deus, não paguei, assim, três médicos, mas, o que está em conta, que vai ser pago, deixei em caixa, foi 240 mil, o meu tempo, da, da secretaria, foi, 202 mil, quer dizer, vai sobrar ainda, 37 mil, em caixa, para a nova secretária, quer dizer, ok, eu paguei, porque eu deixei em caixa, e eu já avisei os médicos, está realmente, deixei o dinheiro para pagar, porque, quando colocou, saiu dia 10, e era, isso é o dia 10, que você poderia pagar, né, isso aí, cabeça é vida, com todos os funcionários, pagam, graças a Deus, porque eles precisam, quando está na secretaria, eu não deixei o recurso, para pagar, primeiras pessoas, depois eu pagaria, os convencedores, se realmente, foi do pé, a gente tem a nossa gestão, para o Vila, sair cabeça servida, que o funcionário, não teve o problema comigo, né? Então, para a gente finalizar, aqui a nossa conversa, que não está muito boa, mas é um pouco bom, com relação ao Hospital Municipal, a gestão da saúde, é difícil, mas, manter o Hospital Municipal, aberto, eu acredito, que tem sido, não só para a senhora, mas para todas, das outras gestões, que passaram, manter o Hospital Municipal, aberto, tem sido, o grande desafio, a senhora, não sei se sorte, ou habilidade, junta as duas coisas, a habilidade e a sorte, de ter, diversas emendas parlamentares, disponíveis, para que a senhora, pudesse gerir, o município, a senhora, muitas vezes, as pessoas, não sabem isso, mas, comigo a senhora, falou em off, em outras conversas, que a gente teve, de que a senhora, chegou a pagar, a alimentação, com recursos próprios, alimentação do Hospital, mas, como é que é, manter o Hospital, como é que, vai ser daqui para frente, agora, não falando como vereadora, não falando como secretária, até porque a senhora, está licenciada, a senhora, não é mais secretária, mas falando como cidadão, cidadão, como é que a senhora, vê, a situação, no Hospital Municipal, a possibilidade, dele continuar, aberto, continuar, funcionando, primeiro, para benissar, o enfermeiro Tesso, pela, brilhante, trabalho dele também, na direção do hospital, que tem feito, um diferencial muito grande, sim, mas voltando a senhora, como é que a senhora, vê, essa situação, no Hospital Municipal, daqui para frente? Olha, eu acredito, porque a secretária, também vai ver a situação, para aguentar mais fácil, do que para mim, porque quando eu entrei, não tinha um pregão, de compra, de alimentos, de medicamento, nada disso tinha, né, de limpeza, e eu, para não fechar o hospital, eu fiz, uma mínima, campanha, amigo do hospital, que não foi divulgada, tem assim, é como isso que eu disse, seus amigos, eu mesma, quando eu estava, já, três salários meus, que eu recebia, foi para colocar lá, tem provas, os funcionários, eu comigo, e comprava, tem aí, Irassema, também ajudou muito, Irasi, Irasi, a Irasi, outras pessoas, ajudou muito lá, e outras pessoas, que não pediu, para dizer o nome, porque quando você ajuda, está com o nome, escondando, porque Deus sabe, mas eu acredito, que a população, não vai deixar, fechar, porque é uma perda, muito grande, hoje não tem como, fechar o hospital, por alimentação, porque teve um pregão, já deixei tudo organizado, ficou mais fácil, para a nossa secretária, a Valência, que faça um bom trabalho, eu acredito, que tem que dar continuação, como eu fiz a continuação, e eu aprendi, com as portas, com o coração grande, porque o povo, não poderia fechar, aquele hospital, porque quantos cirurgias, obrigada a todos, obrigada a doutor Rodrigo, doutor Armando, doutor Rogério, e todos aqueles médicos, desenfim primeiro, os técnicos, e só de limpeza, da central de regulação, a Regina, a Rosane, e tantos outros, a Bronda, que foi uma pessoa, excelente, para encaminhar, aquele pessoal, tivemos uma vitória, daqueles dois bebês, que foi para Santarino, que ficou aqui, ali foi uma vitória, muito grande, na central de regulação, o teste, que eu, como secretária, deu um avião, para buscar duas pessoas, para que for uma vitória, para o nosso município, e comprovar, que quando quer, a gente faz, obrigada, Tess, obrigada, Deus, por este momento, que foi tão agradável, eu como secretária, para ajudar, a nossa população. Ver a saúde, do município, de fora, é uma coisa, ver ela, de dentro, é totalmente diferente, eu acredito, até porque, eu acompanhei de perto, acho que foi uma das secretárias, que eu acompanhei, mais, tive mais a proximidade, foi para a dona Hilda, por incrível que pareça, a gente achava, que não ia ser bem assim, mas, por incrível que pareça, somos muito próximos, e eu acolhei de perto, as dificuldades, que a senhora enfrentou, as questões financeiras, que a saúde pública, do município, passa, tem que ter, muita habilidade, e foi isso, que a senhora fez, então, só para a gente finalizar, gostaria que a senhora agradecesse, as pessoas, deixassem, um abraço, a esse povo maravilhoso, que nos assiste todo dia. Obrigada a todo o pessoal, e agradecer ao Alexandre, pela conquista, que ele foi também em Belém, atrás de recursos, de emenda para o nosso município, para a nossa saúde, se eu não posso esquecer, de agradecer, porque a saúde, licenças e emenda, é impossível, ao deputado também, do Rui muito atrás, com o Passarinho, e outros deputados, junto com o Alexandre, eu acho que é isso que tem, agradecer a cada pessoa, que entenda, que o nosso ali, a saúde é de todos, mas também vamos ajudar, contribuir, e ficar, está tendo um problema, vai lá, conversa com a secretária, converse, vamos aí, porque o Brasil não precisa, daquele hospital aberto, a saúde é de todos, o SUS é de todos, obrigada, a cada funcionário, a esse aqui, que está no meu coração. E é isso aí, esse é o nosso papel, Brasil Notícias, levando as informações, com credibilidade, tirando todas as dúvidas, e esclarecendo, aqui, o porquê da Dona Hilda, está hoje, não assumindo a Secretaria, de Saúde do município, mas de cabeça erguida, como ela mesmo diz, lutando, aonde quer que esteja, pela população do município. E nós, temos esse papel, porque nós somos, Brasil Notícias, e aqui a notícia é, com responsabilidade, e serviço social. E aí,